Bem pessoal, falar da losartana, o que é que não te conto sobre a losartana? Que pouca gente sabe sobre ela. Em primeiro lugar, eu tenho um vídeo aqui longo explicando sobre a losartana, detalhe, quando é indicado, né? Mas basicamente é um remédio seguro, eficaz, usado há muito tempo, por mais como todo remédio tem efeitos colaterais. E pouca gente sabe alguns efeitos colaterais dele. No meu vídeo antigo que eu fiz falando da losartana, muitos nos comentários apareceram isso. E eu resolvi fazer esse vídeo mais sobre esses efeitos. Então o que acontece? Como a losartana age? Ela age, inibida o enzima, e acaba tendo efeito de dilatação do vaso. É basicamente isso. Por isso que ele é muito utilizado como antipertensivo, pacientes que tiveram alguns problemas cardíacos também, ele é bastante utilizado, né? E ele age nos rins. Dessa maneira, aumentando o vaso sanguíneo, né? Ele reduz a pressão arterial, além disso, os outros efeitos que ele tem também. Então os efeitos colaterais que pouca gente sabe é que muitas vezes quando você começa a tomar losartana, geralmente é na fase inicial que o seu corpo está se adaptando, você pode sentir tontura. E essa tontura pode ser de vários aspectos. Um dos aspectos é por essa vasodilatação. Às vezes quando você muda de posição muito rápido, você está deitado e levanta de uma vez, é seu corpo, para se adaptar a essa mudança posicional, você tem uma hipotensão mais intensa. O sangue não chega tão rápido no seu cérebro, você fica um pouquinho tonto. Alguns referem tontura, alguns referem isso como vertígio, como se estivesse sentindo tudo rodar, por causa desse hipofluxo cerebral. Normalmente isso é algo transitório, enquanto o seu corpo se adapta, né? Então alguns cuidados são necessários, porque muitos pacientes reclamam, e tem às vezes até caem, porque a pressão cai, ele passa um pouquinho mal, levando àquela coisa que a gente chama de lipotina, aquela sensação de desmaio, pré-síncope, né? Quem nunca sentiu quando levantou de uma vez, ou ficou muito tempo baixo, levantou. Mas quem toma losartana, isso pode acontecer de forma mais intensa. Então fica muito, muito atento a isso, né? Outro efeito que às vezes acontece na losartana, né? É mudança do potássio no sangue. Então muitos pacientes acabam tendo o efeito relacionado a esse potássio alterado no sangue. Claro que é uma minoria dos pacientes, mas isso pode acontecer dando efeitos como cansaço, dando efeitos como fadiga. Muitos pacientes às vezes sentem câimbra também relacionada a ele, né? Além disso, né? A gente sabe que algumas pessoas têm dor de cabeça relacionada ao uso da losartana também. A maioria desses efeitos, como eu falei pra vocês, não é impeditivo de utilizar o remédio. Mas muitas vezes é aquela fase de adaptação, mas converse com o seu médico que ele vai te orientar. Você vai continuar o remédio ou vai trocar o remédio, né? Um dos efeitos colaterais que pouca gente sabe, né? É que alguns pacientes sentem um pouquinho de cansaço ou falta de ar relacionado a ele, né? Muitas vezes, né? Com o início do uso dessa medicação. E um dos efeitos que pouca gente sabe também que pode ser o mais grave é você ter uma reação alérgica. Como é que ocorre essa reação alérgica? Qualquer substância que entra no seu corpo, algumas pessoas a gente sabe que ela tem o quê? Ela tem um problema que o corpo entende, aquele agente, como se fosse um corpo estranho, um corpo que fosse atacar. E age levando a cadeia inflamatória e gerando muitas vezes a cadeia inflamatória quase os graves até de anaflaxia. O paciente pode morrer porque tomou um remédio como losartana, né? Isso não é uma característica específica da losartana, mas qualquer remédio o paciente pode ter alergia. E pouca gente sabe que às vezes isso não acontece no primeiro dia que você toma. Pode acontecer durante o uso. Então, se você usa esse remédio e de repente começa a ter coceira pelo corpo, inchaço, inchaço no rosto, né? Dificuldade respiratória. Muitas vezes até a língua pode inchar. Uma dificuldade, muitas vezes, uma tosse, né? E isso pode chegar até o quadro de ter dema de glote. Então, o médico tem que ser procurado com urgência se você começa a usar a losartana e de repente tem esses inchaços. Você pode ter uma alergia à medicação. Um dos princípios ativos que estão ali no componente da medicação. E aí vai ser uma coisa impeditiva. Se você tem alergia à losartana, vai ser impedido de você usar essa medicação. Então, aspecto proibitivo. E a losartana pode acontecer isso. Claro que é uma minoria de pessoas, mas isso é tão relevante, pouca gente fala, que como qualquer remédio, mesmo esses remédios muito utilizados por décadas como a losartana, muito comum, você consegue pegar no posto, né? A gente passa e prescreve com uma frequência muito grande. Eles podem dar, sim, alergia. Então, fica atento a esses sinais, em especial no início do uso, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço!